Fala galera, tudo bem? Eu sou o Juca de Souza, sou cenógrafo, artista plástico e seja bem-vindo a mais um vídeo da Atos Cenografia. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma estrela. A gente vai fazer uma estrela utilizando cabides. Eu estou utilizando aqui o cabide de madeira, muito comum, mas você pode utilizar o cabide que você tiver em casa. A ideia aqui é sempre ir juntando esses cabides em pares e depois ir juntando essas peças para formar as partes da estrela. Não é difícil. Vamos para o vídeo? Tchau. 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 Tchau.